19 de novembro de 1979 Vamos entrevistar agora o nosso repórter futebolístico Gustavo O senhor está estudando ou não está fazendo nada? Estudando Como é o nome do seu colégio? Alex Ginaldo Nari Pereira Ah, do Instituto de Educação? É O senhor está no... Qual é o ano? Primeira série Primeira série Cadê a Bústia? Quero ouvir, foi? Não, 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 não vai começar mais Ah, então começa logo E agora vamos fazer a transmissão do jogo Pela televisão Pela dois Que a minha primeira salvação seja para o povo negro da Porto Alegre que nos deu a vitória dos bairros brasileiros no centro brasileiro. A segunda salvação é a juventude e para as mulheres. A terceira salvação para as classes trabalhadoras e para todos aqueles que carregaram nos ombros a quarta vitória de um projeto político exemplar para o nosso país. Isso que nós construímos aqui, Porto Alegre. Está pulsando na alma de cada lutador social do Brasil, de cada lutador social da América Latina, de cada lutador social em todo o mundo, que olha a Porto Alegre como exemplo de democracia, de participação, de mudança e de justiça social. Essa vitória é a vitória das nossas vidas. Agora nós podemos repetir as três palavras-chave da nossa aventura libertária. Vitória! 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 A CIDADE NO BRASIL